Olha aqui, deixe essas linhas representarem níveis de energia, níveis de vibração, ok? Todas as frequências estão conectadas uma acima e uma abaixo. Você pode ter visto isso antes, mas eu garanto a você que provavelmente você não está executando o melhor que poderia. Preste atenção, tudo é energia, tudo vibra, a lei da vibração decreta que tudo no universo se move. Vivemos em um oceano de movimentos, não há como você ficar onde você está, você está se movendo. Não cometa erros sobre isso, toda a frequência é conectada, a frequência é acima e a frequência é abaixo. Você sabe o que isso significa? Significa que nós estamos todos conectados. Digamos que isso aqui é o seu telefone, o Y, e digamos que esse aqui é o meu telefone. Se chegarmos na mesma frequência, podemos começar a nos comunicar, não importa onde estamos no mundo. Como eu estou na sua frequência, eu posso enviar uma mensagem para você, eu posso falar com você, eu posso enviar uma foto para você. Por quê? Porque estamos na mesma frequência, ao mesmo tempo que eu pressionei enviar. Você pode estar do outro lado do mundo, você pode estar em Kiev e eu estar aqui. Bom, você entendeu. Todo mundo sabe disso e todo mundo tem um telefone por perto. E você sabe de uma coisa? Isso está nos ensinando algo sobre as leis do universo. Continue comigo, parece que temos uma compreensão básica disso a partir dos nossos telefones. No entanto, quando se trata das nossas vidas, nós nos perdemos. Nós não conseguimos levar além do nível do telefone, vamos levar além do nível do telefone. Deixe essas linhas representar níveis de vibração. Um nível de vibração é chamado de frequência e pensamos em frequência. Agora, isso é tão importante que você entenda. Você sabia que eu estava fazendo isso quando eu não sabia em qual extremidade eu estava? Eu estava sendo totalmente irresponsável, eu não sabia em qual extremidade eu estava. Enfim, eu queria abrir um negócio em outra cidade, enfim, eu vou para outra cidade. Eu nunca escrevi um plano de negócios na minha vida, eu nem sei escrever um plano de negócios. Para que diabos eu vou escrever um plano de negócios? Bom, eu queria fazer isso. E aí falavam, bom, você tem que escrever um plano de negócios. Bom, eu quero dizer, não é porque eu fiz isso sem escrever um plano de negócios que deu certo. Eu não sei escrever um plano de negócios. Eu não fui muito tempo para a escola. Bom, preste atenção. Você pensa na frequência. Essa aqui é a frequência em que você está pensando. Isso aqui é simbólico da frequência em que você está pensando. E isso ditará os resultados que você vai obter. Lembre-se disso agora. Essa pode ser a lição mais importante que você vai aprender hoje. Isso é real. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu faço isso. Eu fiz isso por anos. Eu fiz isso quando eu nem sabia que diabos eu estava fazendo. A maioria das pessoas não sabe o que estão fazendo. Elas só fazem. Olha ali. Ali. É ali onde eu quero ir. Eu sei onde eu estou. E é ali onde eu quero ir. Bom, veja. Isso é normal na vida. Você sabe onde você está. E lá é para onde você quer ir. Lá. É isso o que eu realmente quero. É onde eu quero estar. Mas então, dizemos, ah, eu vou fazer isso assim que eu receber o dinheiro. Então, aqui é onde começamos a estragar tudo. Ah, eu vou fazer isso assim que as crianças saírem da escola. Ah, eu quero fazer isso. Eu vou voltar para a faculdade para obter outro diploma. Mas, eu vou fazer isso assim que eu me mudar. Entenda. Eu não posso fazer isso onde eu estou. Você entende? Você sabe, bom, eu simplesmente não tenho dinheiro. Ou quero dizer, bom, eu não tenho muito dinheiro. Eu tenho algum dinheiro. Eu não conheço as pessoas certas. E você fica falando desculpas uma atrás das outras. Você fica esperando que os resultados mudem. E logo essa decisão desaparece. E é onde a decisão se foi. Qual é o problema aqui? Bem, o problema está bem aqui. Você pode comparar essa frequência com uma banda AM no seu rádio. Você está nessa frequência e está tentando obter música FM. Você está fechado. Você nunca vai conseguir. Não se pode transmitir música FM em banda AM. Isso não vai funcionar. Você está pensando lá embaixo. Você está dizendo, eu quero subir lá. Se você quiser subir mesmo a sua mente, os seus pensamentos devem estar focados na mesma frequência do desejo que você quer. Se nada foi criado ao destruído, significa que tudo já está aqui. Se não em um estado, em outro estado. Nada é criado ao destruído. A maneira de fazer um avião voar sempre esteve aqui. E aí, ninguém acreditava que essa coisa mais pesada do que o ar conseguiria voar. Mas, os jovens mecânicos de bicicleta, eles viram isso nas suas imaginações. Eles viram. Eu li sobre isso. O pai era bispo em uma igreja. E ele disse a eles que eles iriam queimar no inferno por sugerir que eles poderiam voar. Bem, Se você quiser conseguir isso, você deve entender isso aqui. Você tem que pensar nessa frequência. Se você quiser ir até lá, você precisa tomar uma decisão comprometida. Então, você pode tomar uma decisão e, se for conveniente, fazê-la. Você entende isso? Você precisa entender isso. Quando você tomar uma decisão comprometida, você tem que fazer. Eu não me importo quais são as chances. Eu não me importo o fato de ninguém ter feito isso antes. Eu não me importo que nunca ninguém chegou até o topo daquela montanha. Eu vou até o topo daquela montanha agora. Quando você toma uma decisão comprometida, você tem que começar a pensar e agir. Agir! A velha maneira de pensar deve ir embora. Você tem que tomar uma decisão e deixar aquela velha maneira de pensar ir embora. Então, você tem que pensar e se comportar como uma pessoa que você quer se tornar. E você sabe o que eles vão pensar? Esse cara está louco, pelo amor de Deus. Ele vai tentar isso. Ele não tem nem dinheiro. Ah, você tem uma família. Você sabe. Você tem que ser responsável. Você sabe qual é o único pré-requisito para obter o que você quer? Querer! Você deve querer, esse é o único pré-requisito. Ah, então você tem que ser realista. É totalmente ilógico pensar assim. Bem, faça uma pesquisa. Pesquise aí. Você vai descobrir que Edison era completamente ilógico em relação às massas. Ed Hiller era totalmente ilógico em relação às massas. Você é um papel ilógico para o seu professor na universidade quando dizia que não conseguia ler ou algo assim. Eles não são realistas. Bom, você tem que entender que temos uma faculdade mental chamada percepção. Quando você muda a sua percepção, você muda a sua realidade. Nós temos que aprender a usar as nossas faculdades superiores. Você só precisa de um requisito. Querer! Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal, lembre-se de deixar o seu like, de compartilhar esse conteúdo. E é claro, de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Esse conteúdo é gratuito. Seja membro aqui do canal. Apoie esse conteúdo. E é claro, se você quer se desenvolver ainda mais, eu peço que você clique no primeiro link aqui do comentário fixado e também da descrição desse vídeo e baixe o poder da visualização. Eu me chamo Rafael Mota e nos vemos no próximo vídeo!